Piloto de fuga na curva, 70 passando uma marcha Cambejando, aguentando, sou envolvido, mas não subestime O menorzinho já cheio de problema e biquei no asfalto Terror dos enquadros, o I-30 preto dos dentro lacrado Passando a voada, ela sabe quem é Já manda mensagem, quer tapar no rabo Quem conta com Deus nunca conta com a sorte Menorzinho de 20 contando é malade Nós é blindado, nasceu pra vencer O escolhido desacreditado Dibicando os pipa na minha perifa Quebrada pra calma e ser polícia Eu não sou bandido, eu sou artista Putzinha na laje, junto com meus clima Mó satisfa, ver geral junto Churrasco na mesa, sem falta assunto Mó satisfa, ver geral junto Churrasco na mesa, sem falta assunto Zero um não é quem tem dinheiro Mas quem tem um de fé pra fechar Lealdade acima de tudo Humildade é onde for pisar Campeão Vencedor No quarto escuro, joelho no chão Minha isolação, joelho onde nós chegou Campeão Vencedor No quarto escuro, joelho no chão Minha isolação, joelho onde nós chegou Esse é o chãozinho do beat Música 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 Tchau.